Caso esteja por vir Me reconheça ali Em um domingo de sol Onde a qualquer Apareça Me leve a um lugar distante Me ajude a carregar Essa maleta Onde eu guardo meu cansaço Lued de Luna ao vivo aqui no Show Livre Tudo bem? Bem-vinda! Obrigada! Seu nome é muito bonito, é um nome de batismo? Sim, Lued de Luna Lued de... Meu pai é historiador baiano Ele fez uma pesquisa para a primeira filha Para dar o nome à primeira filha E Lued foi uma rainha africana Do povo Lunda Que hoje consiste ali em Angola, Congo Angola É considerada a mãe do povo Lunda E é um nome que significa amizade Ou rio ou lua Que lindo! O amigo meu angolano me deixou confusa Um dia desses Me trouxe mais significado para esse nome Que eu carrego com muito orgulho E combina muito contigo Trago uma mala de mão Dentro uma oração Um adeus Eu sou um corpo, um ser Um corpo só Tem cor, tem corte E a história do meu lugar Eu sou a minha própria embarcação Sou minha própria sorte Meu processo foi um pouco inverso, né? Eu vim para São Paulo Aí nesses dois anos Eu experimentei o repertório no show Que se chamava Um Corpo no Mundo Fiz uma canção Que conduziu toda essa história, né? E aí já tinha uma demanda, né? Do público Uma demanda minha Fui construindo um público aqui em São Paulo E aí era o que faltava mesmo Para encerrar esse ciclo Dessa história que eu já vinha contando Nesses dois anos Era o disco Então foi um disco muito desejado, né? Um disco realmente que... Primeiro filho Foi o primeiro filho Muito desejado por mim Muito desejado pelas pessoas Que já me acompanhavam nos shows E pela internet, sobretudo Então está uma repercussão ótima Eu estou muito feliz Muito contente Você está morando em São Paulo Eu fico entre São Paulo e Salvador Parece que não vai fazer calor Talvez não me agrade a pulseira Do senhor do bom fim Mas mande notícias de Salvador Manda notícias de Salvador Essa é a sina de nós todos Janta, sobremesa, guerras e acordos de paz Eu estou conectando muito com esse movimento, né? De mulheres compositoras De mulheres pretas, compositoras Então tem a Josiara Que também transita por aqui por São Paulo Tem a Alexandra Pessoa Emili Lapa Lini Lobo Jardim Sacastro Nossa, que mulherada Uma mulherada imensa E produzindo Procurem saber que eu também vou Por favor Ilhas malunguistas Meus parentes socialistas Referências malungas Sim Quim, Congo, Kizumba, Zumbi E Coroa, Rei do Congo Nosso Mucongo, saudade Primeira República E de tradição malunga Malungueiro, malunga Bacoca, Binda, Uigê Lua, Lunga, Benguela, Zairi Que em Congo Eu tenho essa necessidade do grave E dos sopros Muito por conta dessa memória afetiva Do meu pai escutando reggae Gregorio Isaac, Peter Tosh Então se eu via muito reggae Se eu via muito Djavan Milton Nascimento Luz Melodia E eu acho que Essas minhas principais referências Vêm dessa infância Dessa memória mesmo Do afeto musical E foi Em uma quarta-feira Saí pra te procurar Andei a cidade inteira Mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande As pessoas lindas E eu por aí Sem te encontrar Vou pedir a Oxalá Oxalá quem guia Eba, babá Oxalá quem te mandou Tanta volta pra nenhuma resposta 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 Nenhuma resposta Mas um punhado de folhas sagradas Pra me curar Pra me afastar de todo mal Para raio, mete branca, assa peixe Abre caminho, bate